Olá, as principais informações desta terça-feira você confere agora no Giro Veja. A empreiteira Mendes Júnior entrou com um pedido de recuperação judicial em Belo Horizonte. A empresa, que é um dos alvos da Operação Lava Jato, teve o seu principal executivo, Sérgio Cunha Mendes, preso em novembro de 2014. A companhia é acusada de fraudar licitações da Petrobras para a contratação de grandes obras. Entre elas está a refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, e o Comperde, no Rio de Janeiro. Ainda no âmbito da Lava Jato, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, foi condenado a mais de 20 anos de prisão. Ele foi penalizado por receber mais de R$ 2,5 milhões em propinas entre 2009 e 2010, a partir de repasses do Grupo Odebrecht. Essa é a segunda condenação de Duque, que agora soma apenas de quase 41 anos de cadeia. Na música, o grupo australiano ACDC adiou a turnê que faria nos Estados Unidos. O motivo é o risco que o vocalista, Brian Johnson, de perder a audição. Dez shows que estavam agendados entre março e abril serão realizados em outras datas e com um novo vocalista. Em maio, a banda tem agenda na Europa. Mais informações em veja.com Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.